A minha mãe pediu pra eu falar com você que ela não vai mais poder ir no baile contigo. Mas por quê? Ela falou que eu era um cara tão legal que fazia ela sorrir. É, mas ela tá à procura de um namorado, não de um palhaço. Olha aqui, você respeita a classe artística C6, garota. Eu, hein? Não, eu falei pra ela. Falei, mãe, vai com o Hélio. Ele é um cara maneiro, ele é um cara rico, ele é um cara careca, ele é um cara rico, ele é um cara que usa pijama, ele é um cara rico, ele mora aqui no prédio, ele é um cara rico, mas não adiantou. Nossa, meu coração tá apertado. Tá mais apertado do que passageiro de BRT. Mais uma vez que eu vou nesse baile sozinho. Ai, tadinho. Você falando assim, Hélio, você me comoveu, entendeu? E se eu for ao baile contigo? Ah, eu não sei, Jéssica. Você é filho da Dona Jo, vai ficar uma coisa meio... meio laço de família, né? Não, não tem nada a ver, não. Eu iria com você como companhia mesmo, como amiga. E, de repente, eu posso até descolar uma gata pra você lá. Não sei, pensa aí assim. Pô, você faria isso por mim? Claro, eu sou super descolada. Eu descolo uma gata pra você. Legal, legal, legal. Eu tava muito triste, mas já que você vai comigo, menos mal, né? Eu vou me adiantar, vou dar um tapa no meu visual e, ó, oito horas a limousine tá passando aí cheia de champanhe, hein? Ah, limousine, champanhe, gente. Ai, eu mereço. Jéssica, Jéssica, comprei um vestido lindo. Oi, mãe. Quer ver? Ai, mãe, olha, desculpa jogar esse balde de água fria, mas eu acho que você vai ter que devolver o vestido e pegar seus dedos de volta. Como assim, Jéssica? Por quê? Então, porque eu falei com o Hélio. Falei, Hélio, olha só, a minha mãe vai, mas ela vai só como amiga. Mãe, você não tem noção, ele ficou mal, começou a meio que querer vomitar, falou que ela levou pra casa, eu não quero ver ninguém. Ele falou que quer ficar trancado em casa, não sei, ele tá perigando até, de repente, o cara se matar. Eu não sei, ele tá muito mal. O que é isso, Jéssica? O que é isso? Não fala uma coisa dessa pra mim. Ô, meu Deus, eu devia ter ido lá falar com ele pessoalmente, Jéssica, devia, eu vou lá agora. Não, mãe, não vai, não faz isso, cara. O cara dá mal por sua causa. E você vai lá tripudiar, fazer o cara relembrar da história? Peraí, cara, faça o meu favor. Tem razão. Eu tenho que respeitar, né, esse momento dele. Mas, assim, eu fico como? Triste, né? Adeus, limousine. Adeus, Copacabana Palace. Ah, adeus, diversão. Ah, que loucura. Comadie, que cara é essa que parece que chupou animal? Eu ia no baile aí, lá no Copacabana Palace, com o seu velho, mas não vou mais. Mas também fechou no baile errado. Tem que fechar no baile certo. Vai pro baile comigo, comigo com o Bebeto, e nós vamos no baile do Vidiga. Lá que é baile bal. Viu que coincidência, mãe? É o destino. Não te abata-te. Não te abata-te. Levanta-te destas cabeças, mãe. Vai, princesa, senão a coroa cai. Não vou deixar a coroa cair. É isso aí, comadre. Agora tu vai pro baile. O Bebeto me convidou pro baile do Vidiga, botou camarote, vai ter bebida, vai ter comida, nós vai ter churrasquinho, nós vamos dançar até o chão, comadre. Até o chão. Tá vendo, mãe? Essa festa tem muito mais a ver com você. Raiz. Muito. Uma festa muito mais quente, maravilhosa. Eu, pena que não posso ficar aqui falando mais com vocês, que eu tô cheia de coisa pra fazer. Dá licença. Dançar até o chão, não é não? É, tá. Eu vou lá dentro, então, mudar de roupa, tá? Tem o que aí, comadre? Um vestido novo que eu comprei pra ir no baile. É longo? É longo. Comadre, tu vai cortar ele pequenininho, que é pra chamar os homens. Tá comigo, comadre? Só no chão, chão, chão. Vou lá, comadre, te amo. Ai, vamos só no chão. E eu vou descer, que eu quero ficar o quê? Cheia de dor nos quartos. Tete, tete. Pelo amor de Deus, Sanderson. Pelo amor de Deus. Fala pra mim. Tu tomou uma surra com a Ripa? Não, pior... Não, duas Ripa. Pior... Ai, pelo amor de Deus. Sanderson foi três Ripa? Não, mano, não tem nada de Ripa, não. Para com isso. Sanderson, fala pra mim. Quantas Ripa foi? Não existe Ripa, Tete. Não tem Ripa nenhuma. Aconteceu uma coisa muito pior. Fala logo, o que aconteceu, Sanderson? Infelizmente, Bebeto sofreu um acidente. Não, como é que tá bebendo? Fala pra mim. Como é que ele tá falando pra mim, Sanderson? Fala pra mim. O bagulho... O bagulho foi louco, mano. Foi grave. Ele não morreu. Não morreu? Não, mas tá... Ai, tá vivo, meu pai. Tá vivo. Mas é o seguinte, ele tá todo quebrado, mano. Tá bem zoado. Tá de todo quebrado. Ele tava animado que a gente ia pro baile. Fiz a marquinha pra ele, que eu sei que ele gosta. Onde é que ele tá, Sanderson? Pois é, o que aconteceu foi o seguinte, eu vi tudo, entendeu? Como é? Foi um bagulho absurdo, Tete. Fala, Sanderson. Foi um bagulho assim, veio um carro em alta velocidade, tá ligado? Ah. Aí veio o carro assim, aí, de repente, apareceu o busão. Ah. O busão? É. Qual o ônibus? Era o quatro... O número. É o quatro, meia, sete. E aí... Ué, mas o quatro, meia, sete, eu não passo aqui no Lebrão. Não, então é o quatro, sete e meia, entendeu? Mas daí veio o busão, o que que aconteceu? O busão passou por cima do carro, mano. Eu não tô entendendo. Quem atapelou ele? Foi o carro ou foi o busão? Então, nenhum dos dois, na verdade. O que aconteceu foi que o Bebeto saiu pra ver o acidente, entendeu? Pra ver a porrada. Ah. Aí, Tete, você vai desacreditar, mano. Não, Sábio, não. Não. O que é o destino, fia? O quê? Vem uma bicicreta, mano. Não. Uma bicicreta, mano. Fez um strike no Bebeto, mano. Pelo amor de Deus. Foi horrível. Foi horrível, Sábio. Foi horrível. Mas ele tá onde agora? Pra onde levaram ele? Então, na verdade, ele foi pra UPA, entendeu? Porque o próprio ciclista botou ele na garupa e levou, entendeu? Ai, Sábio, pelo amor de Deus. Ele tava todo animado pra gente podermos ir no baile lá do Vidiga. Ai, Sábio, sou. Ai, Sábio, sou. Ele tá bem ruim, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.